E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No testei dessa semana, eu trouxe a resenha dessa base aqui, que é a nova base da linha Intense do Boticário, que é a Superfix Mas antes da gente ir pra nossa resenha, onde os pontos das categorias são classificados em corações Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, gente, é muito importante, eu sei que é repetitivo Que todo vídeo, todo youtuber fica pedindo pra dar like, pra se inscrever Mas realmente isso é muito importante e contribui demais pro crescimento do canal Então vamos já começar a falar da base, então essa base aqui é a base mate Superfix Que é uma base líquida mate, o que ela promete aqui, gente, ó Cobertura média para alta, controle do... Meu Deus Controle do brilho ao longo do dia Então já vamos começar falando da embalagem A embalagem é aquela embalagem de bisnaga E é uma embalagem, assim, simples pro dia a dia, bem na proposta dessa base mesmo Outra coisa importante de frisar é que essa base tem 25ml Ela tem 5ml a menos do que as outras bases, né? Geralmente as bases vêm com 30ml e essa aqui vem com 25ml O legal da embalagem também é que ela tem esse biquinho, gente, que é meio dosador E pela textura dela não ser muito cremosa É legal que ela não deixa sair tanto produto e assim evita o desperdício Pra embalagem eu não tenho ponto nenhum pra tirar 5 corações Textura e cheiro A textura dela é uma textura líquida, assim como ela tá falando mesmo na embalagem É uma textura que ela não é grossa, eu gosto disso, eu gosto que ela é líquida Mas ao mesmo tempo ela é pigmentada, sabe? Ela não deixa de ser pigmentada Quanto ao cheiro, ela tem um cheirinho que é parecido com aquela da Make B, a mate Bem parecido e assim, é um cheirinho bem agradável E eu gosto muito dessa textura de base, gente Que é bem legal, principalmente pra quem tem problema com poros Pra não acumular muito, porque a cremosa acaba acumulando um pouco mais Então 5 corações pra textura e cheiro também Agora vamos à aplicação Eu gosto muito de fazer a aplicação usando a esponja umedecida Pra mim é o jeito mais rápido, mais prático de fazer E deixa o acabamento mais natural também Não tem dificuldade nenhuma em espalhar Ela espalha muito fácil, já apliquei com pincel Kabuki também E ela espalha do mesmo jeito, gente Então a aplicação não tive dificuldade nenhuma Nota 5 também Opa, nota 5 não, não é nota Camila São corações, até eu esqueço do próprio quadro que eu criei 5 corações A cobertura dela, ela promete uma cobertura de média pra alta Aí no vídeo dá pra vocês perceberem que ela cobre muito bem Eu tenho a pele bem manchada Então ela deixa uma cobertura bem uniforme Uma pele bonita, gostei bastante dessa cobertura dela Mas eu acredito que ela chegue numa cobertura média muito boa Mas cobertura alta, alta, aquelas bem rebocão Acho que não é o caso Mas acho que ela cobre sim, ela tem uma cobertura média muito boa Justamente se encaixou nisso que eu gosto de cobertura média Eu não gosto muito de cobertura tão alta Então, 4 corações pra esse tópico E o acabamento dela, ela promete um acabamento mate Ele não fica completamente sequinho na pele Mesmo depois que você espera um tempo a base secar Ele fica um acabamento, eu acho, que semi-mate Eu não sei se eu diria semi-mate ou se é um mate mais moderno, né? Porque antes a gente tinha aquele acabamento de pó das bases Super pesado, né? Que não fica nada legal, marca tudo Mas na minha pele o acabamento melhor tem que ser depois da aplicação do pó Fiz um take tentando exemplificar isso pra vocês Que é com pó, um lado com pó, um lado sem pó Dá pra ver que o sem pó, ela não fica assim oleoso Nem nada muito drástico, assim Mas não fica tão sequinho O acabamento deixa a pele bem natural Um ponto super positivo Não fica com nada cara de reboco, né? Que você passou 10kg de base na cara Não, fica bem natural Eu gosto bastante desse tipo de acabamento Quando a transferir ainda no acabamento Ela transfere um pouco se eu não aplico pó, tá? No caso, gente, tudo isso é na minha pele Pode ser que na sua pele a base se comporte de maneira diferente Mas na minha pele, se eu usar ela sem pó, ela acaba transferindo Sabe? Na roupa, acaba transferindo no celular Eu encostar na pele, fico sentindo um pouquinho ela Então eu prefiro muito o acabamento com pó Depois que eu aplico pó, daí ela não transfere mais E acabou esse problema Então pra esse tópico de acabamento, fico com 4 corações A duração, ela promete até 8 horas Realmente ela fica na pele bastante tempo Só que ela, na pele oleosa, que é o meu caso Ela não fica todo esse tempo sem precisar, por exemplo Retocar um pó, pelo menos A cobertura realmente fica na pele de 6 a 8 horas Agora, o acabamento mate, né? Esse acabamento mais bonito de quando a gente aplica, né? Logo depois que a gente aplica Lá pelas 4 horas ele vai se perdendo um pouquinho E eu tenho que reaplicar o pó E aí fica tudo certo, porque a cobertura ainda tá ali, tá? Então, pra duração, em pele oleosa, né? No meu caso, vou frisar bem isso Fico então com 4 corações também Quanto às cores disponíveis São 8 cores disponíveis A minha é a Claro 1, que é a cor mais clara Eu acho que ficou ótima pro meu tom de pele Tá? No meu pescoço, que é um pouco mais claro que o meu rosto Fica um pouquinho mais escuro Mas é normal, porque o meu pescoço é muito branquelo O problema tá em mim, que eu tô precisando tomar um sol mesmo Faz muito tempo, sabe? Que eu não fico bronzeada nem nada Mas eu acho que a cor foi muito boa Pra esse tópico eu dou 4 corações e meio Por quê? Porque são 8 cores Vai atender todos os tons de pele, né? Que temos no Brasil? Não, não vai atender Mas é um pouco a mais do que ter só 3 tons Por exemplo, bege claro, bege médio e bege escuro Eu sempre acabo me baseando nisso Tá? Então 8 tons é uma possibilidade maior De você encontrar o seu tom Pode ser que você tenha que fazer uma misturinha Pode ser que não seja exatamente o seu tom E você tenha que dar uma corrigida Mas é mais possibilidade de ter algum parecido Do que somente 3 cores Então, 4 corações e meio E o preço dessa base aí? Compensa ou não compensa comprar essa base? O preço normal dela é R$36,90 Que já é um preço muito bom, né gente? Pra uma base com todas essas qualidades E todos esses pontos que eu enumerei aqui pra vocês hoje E nesse mês, nesse catálogo, né? Nesse ciclo Ela tá com 30% de desconto Então tá saindo por R$25,80 Gente, R$25,80 É muito barato, né? Pra uma base assim Mesmo ela não tendo os 30ml Que a gente já é acostumado a ter só 25ml Acho que vale muito a pena Principalmente pro dia a dia Eu gosto muito de usar base no meu dia a dia E eu prefiro esse estilo de base Eu não gosto de nada muito reboco Nada muito pesado Nem com textura muito grossa Porque não dá certo pra mim Outra coisa de falar que é bem legal dessa base É que ela não acumula nos poros Eu tenho muitos poros abertos, gente Muitos Se a textura da base é muito grossa Se é cremosa Geralmente entra nos poros e marca tudo E essa aqui, como a textura é líquida A textura é mais fina Ela não acumula Então achei bem legal pra quem tem esse problema de acne também Então vale muito a pena comprar Pra você usar no seu dia a dia Porque quem usa base todo dia sabe, né? Que a base vai embora Um tubo de base desse pra mim dá pra um mês no máximo Então não compensa Investir tanto assim Porque senão você vai ter que gastar todo mês muito dinheiro Então eu gosto de comprar essas bases mais acessíveis Essa daqui tem a cobertura um pouco mais leve E também ela não é tão mate Quanto aquela outra do Boticário Que já tem resenha aqui no canal E eu posso deixar aqui pra vocês também Aquela mate Dá pra usar à noite? Dá pra usar à noite também Se você gosta desse tipo de cobertura Eu não tenho problema nenhum Se não for tipo um super evento Uma coisa que eu preciso de um mega reboco Que é muito difícil Uso à noite tranquilamente E de resultado final nós temos 4 corações e meio Na verdade deu 4,56 O que é sim uma ótima nota, né gente? Aqui no nosso testei Se você já testou essa base Deixa aqui pra mim nos comentários Como que ficou na sua pele Assim a gente vai trocando ideias E quem tá lendo os comentários também, tá? E tudo isso que eu falei, gente Realmente é a base em pele oleosa E acneica com muitos poros Só pra deixar claro pra vocês, tá? Pode ser que se a sua pele for normal ou seca Ela se comporte de maneira diferente Então compartilha aqui comigo Um grande beijo Muito obrigada por assistirem E até o próximo E até o próximo E até o próximo